Essa carretilha está entre as três mais tops ultralights acessíveis do mercado. Será que você adivinha qual que é? Salve, salve, rapaziada! A Luide aqui na área, mais um vídeo para o canal. E, galera, é claro que a gente está falando da Solo King Doviello HICC50. Nome esquisito, né? Mas vocês conhecem ela popularmente como Solo King Acura, tá? É uma carretilha que não é novidade, tá? Porém, ela teve atualizações agora recentes, em 2024. Eu aproveitei e trouxe o vídeo dela para o canal. Eu ainda não havia trago, tá? A gente vai abrir e mostrar todos os detalhes, o que mudou aqui para vocês. Já comecei a abrir aqui, mas antes da gente começar a falar dela, gostaria de estar te convidando a estar participando do nosso grupo de altertas do Atisar. Lá você consegue comprar todos os equipamentos de pesca que você precisa, com cupom de desconto, preço promocional e você não paga nada por estar lá, tá? Já somos 8 mil pescadores. Você é nosso convidado. O link está aí na descrição, beleza? Galera, vamos lá. Caixinha aqui, muito compacta, tá? Caixa pequena, tá? E caixa muito rígida. Parece aquelas caixas de papelão de whisky antigo. Olha isso aqui, ó. Parece que você está batendo na madeira, de tão rígida que é. Aqui por dentro vem um EVA, tá? Protegendo o equipamento, tá? Destampando. Tem um manual aqui na sacolinha, tá? Aqui dentro vem aqui, ó, um carretel extra. Ela tem essa opção de vim com dois carretéis, tá? E aqui, ó, olha só que beleza, galera. Olha que carretilha coisa de luxo, ó. Muito, muito, muito bonita, tá? Vem aqui presa no EVA, tá? Já vou deixar aqui pra vocês um vídeo aproximado, pra vocês verem ela de perto, tá? Essa carretilha está no mercado aí há algum tempo. Ela custava em torno de R$350,00, por aí, tá? Recentemente, nos nossos grupos lá do WhatsApp, ela tem aparecido num preço muito bom, tá? Eu vou deixar aqui na lateral, ó, o preço recente que a gente postou ela. É em torno aí de R$160,00, tá? Já teve até mais barato, mas o preço normal dela lá no nosso grupo, você vai achar em torno de R$160,00 até uns R$210,00, tá? Não é todo dia, tá? Não adianta você só clicar no link dela aí, entrar lá e comprar, que às vezes vai estar cara, tá? Você tem que entrar lá no grupo e aguardar a promoção. No dia que tem a promoção, a gente posta aí aquela correria, né? Quem quer comprar o equipamento que tá no aguardo, é só entrar e comprar, beleza? Beleza? Galera, então é o seguinte, preço eu acho muito acessível, tá? Pelo que essa carretilha aqui entrega, ó. Olha só o tanto que é bonito, eu mostrei de perto pra vocês. E vamos falar agora aqui um pouquinho das características dela, tá? Carretilha que possui 10 mais 1 rolamentos, tá? Ela é muito macia, toda confortável de trabalhar. Tem um corpo com uma ergonomia muito boa, encaixa muito bem na mão, tá? Pesa, segundo o fabricante, 136 gramas. Vamos tirar a prova aqui, eu vou deixar o vídeo aproximado aqui da pesagem pra vocês, ó. Ó, podem ver aí, ó. 136 gramas cravados, tá? É muito leve, tá? É uma carretilha desenvolvida pra ser leve, né? Pesa só 136 gramas. Possui 4 quilos de drag, tá? É um drag que muitos podem achar que é até baixo, mas pra proposta dela, que é a pesca ultralight, é um drag mais do que suficiente, tá? Você vai pescar com isca pequena, linha fina, não tem porquê você ter um drag gigante pra fechar tudo e estourar seu equipamento todo, tá? Então, o drag tem que ser compatível com a modalidade, tá? 4 quilos de drag e ela tem drag click, que é aquele barulhinho que o peixe, que faz o equipamento na hora que o peixe toma linha, né? Na hora que você estiver brigando com o peixe, ela faz esse barulhinho aqui, ó. Ó, barulhinho bem parecido aí, né? Com o molinete na hora que o peixe tá dando aquela corrida, tá? Ela vem disponível, galera, em duas velocidades de recolhimento, tá? Você vai ter ela 7.1 pra 1, que a cada uma volta aqui, ó, na manivela, o carretel vai girar 7.1 vezes e ela vai ter também 8.1 pra 1, tá? Que é uma velocidade mais rápida. Pra proposta de ultralight, eu prefiro a mais lenta um pouco, tá? Iscas ultralight são menores, é difícil você trabalhar isca pequena muito rápido, tá? Então, fica a dica aí pra quem quer adquirir a sua primeira ultralight, tá? É... capacidade de linha. Ela, como eu falei, tem duas opções de carretéis, ó. Deixa eu abrir o outro aqui. Tá embaladinho. Um carretel, eles chamam de carretel fundo, né? Mas, na minha opinião, não chega a ser um carretel fundo. É um carretel aqui, ó, long cast, na minha opinião, tá? E nesse aqui, segundo o fabricante, cabe 200 metros de linha 016. Eu acho que pode até caber, mas eu achei que eles foram um pouquinho exagerados aí, tá? Mas, de qualquer forma, vai caber linha muito suficiente pra você fazer a pescaria, tá? Acima de 70 metros de linha, você já pesca quase tudo, tá? E o carretel original, que é o carretel sim, BFS, é o carretel ultralight dela, ele é um carretel mais raso ainda, bem rasinho mesmo, tá? Isso te facilita, né, na hora de arremessar as iscas leves. Nesse carretel rasinho, segundo o fabricante, cabe 100 metros de linha 016, tá? E o que eu, como eu falei, já é suficiente, tá? Vamos falar um pouquinho da construção dessa carretilha. Pra ter esse peso reduzido, ela é toda aliviada, galera. Ela possui o chassi principal, tá? As duas tampas, a manivela e o quinobe aqui, ó, todo construído em carbono, tá? Então, é muito, muito, muito reduzido o peso desse equipamento por conta disso, tá? As engrenagens aqui, né, a casa de máquina dela é composta por coroa em alumínio, tá? E o pinhão é em latão, tá? Então, assim, é um equipamento que ficou muito equilibrado. Eles liberaram peso, né, de quase todos os componentes, né? E pra pescaria que ela se propõe, os materiais que são usados nelas são adequados, tá? Eles vão dar conta de brigar com o peixe, de tirar o peixe sem sofrer, tá? É diferente de quase todas as carretilhas, essa aqui, o fabricante faz uma indicação do peso das iscas aproximados que ele indica se pescar com ela, tá? E segundo ele, você consegue pescar com isca de 1 grama até 15 gramas, tá? E por que essa indicação, né? Essas carretilhas ultralights, os carretéis, são muito fininhos, é como se fosse uma casca de ovo ali, de metal, né? Então, não é recomendado você pôr algo muito pesado pra ficar apertando, pra ficar arremessando toda hora, né? Se ultrapassar limites que o fabricante indica, você pode estar pondo o seu equipamento em risco. Então, por isso essa indicação, tá? Ela possui aqui, o sistema de freio dela é magnético, tá? É um freio magnético que tem aqui, ó, numeração do 0 até o 6, e entre um número e o outro, do 0 até o 5, perdão, são 6 pontos, né, de numeração, e entre um ponto e o outro tem 5 cliques, né? Então, você vai rodando, ó, vai fazendo o barulhinho. Então, se você multiplicar aqui, vai dar 30 ajustes diferentes de incidência do freio magnético no carretel, que vai te proporcionar aí um ajuste bem fino pra ficar evitando, né, de dar cabeleira aí na hora do remesso. É, a carretilha possui ponto a ponto na estrela de flexão, ó, possui ponto a ponto aqui, possui ponto a ponto no ajuste do freio magnético, ó, e ela perdeu o ponto a ponto que ela tinha antigamente aqui no ajuste fino, tá? Essa aqui é a primeira mudança que a gente caracteriza aí dela, desse modelo atualizado. Perdeu. Não sei se foi pra reduzir o preço, porque ela teve uma redução de preço muito considerável, a carretilha custava uns 270, e hoje acha por esse preço que eu mostrei a vocês, ou se foi por causa de alguma construção, alguma melhoria. Eu acho que foi pra reduzir o preço, tá? Ela teve outra mudança aqui, é, no... Ela tinha um rolamento aqui no distribuidor de linha, tá? Eles trocaram por uma bucha, tá? Pra quem pesca em água salgada, pode ser uma vantagem, tá? É menos um rolamento ali pra você ter que preocupar com ferrugem, com oxidação. Mas pra quem pesca em água doce, é um conforto a menos, tá? Então depende de quem que tá avaliando aí pra ver se é vantagem ou desvantagem. A última mudança aqui que a gente pontua aqui, pra mim é a principal mudança que afeta diretamente o desempenho, é os carretéis, tá? Vamos abrir ela aqui pra vocês verem, ó. Pra abrir, você tem um pontinho preto aqui de baixo, tá? Você vai arrastar ele e você vai jogar pra baixo, ó, essa tampinha. Aqui já abriu, tá? Tirou. Aqui dentro, ó, ainda falando da composição do sistema de freio, ela tem oito ímãs, tá? Que fazem essa composição. É uma quantidade consideravelmente alta de ímãs, tá? O que vai te dar o freio bem efetivo aí. E é necessário ter, tá? Na pesca ultralight, se você não tiver um freio bom, é cabeleira em cima de cabeleira. Principalmente em carretilha, né? Molinete é muito menos. Então, olha aqui, galera. O carretel antigo da Acura, ele vinha de eixo longo, ó. Essa parte aqui dele, ó, era bem maior. Era assim, ó. Ela entrava lá dentro da carretilha. Eles reduziram, tá? Fizeram um carretelzinho aqui, ó. Tanto no reserva, quanto no principal, com eixo reduzido, tá? Isso aqui é um ganho enorme de arremesso, porque reduz o peso total do carretel, tá? Então, ele gira com maior facilidade e reduz a inércia, né? Então, você consegue arremessos mais longos por conta dessa redução aqui, tá? Galera, o guia fio aqui dela, segundo o fabricante, ó, é feito em cerâmica, tá? Pra proporcionar aqui menor atrito com a linha e também te dar ganho de arremesso, tá? Carretilha toda feita e pensada pra você ter um bom desempenho aí na sua pescaria ultralight, tá? Pra mim, tá entre as três, quatro melhores ultralights do mercado, assim, se falando em carretilhas acessíveis, né? Lógico, a gente não tá falando aqui de daiva, de shimano, que aí é coisa de mil reais. Aqui a gente tá falando de uma carretilha que quase todo mundo tem condição de juntar um dinheiro ali e comprar, tá? Então, é isso. É a nossa apresentação pra vocês da Solo King Acura, tá? Ela vem agora nessa nova versão querendo pegar ela nesse preço promocional. Só entra lá no nosso grupo que você vai conseguir. Pra quem ainda fica com dúvida sobre pra o que é essa carretilha indicada, Galera, vai do que seu coração mandar, tá? Tem gente que gosta de pescar peixe grande com carretilha ultralight. Eu não indico muito, tá? Eu indico essa carretilha pra uma pescaria mais leve, tá? Pescaria de traíra, traíra normal, pescaria de tucunare amarelo, pescaria de tilápia, pescaria que é pescar de espera, né? Peixes menores, também dá, tá? Ela é mais voltada pra artificial, mas por que não você não pode armar ali com milho, alguma coisa pra pescar peixes menores? Pode também, tá? Eu não indico pra pescar peixes grandes, tá? Tucunare azul grande, trairão, não vai que vai dar problema, tá? É construída pra ser leve e pra pescar peixes leves, beleza? Tamo junto, valeu, fui!